E o Ministério da Saúde iniciou a primeira fase do programa de melhoria do acesso e qualidade da atenção básica. A ideia é focar em atendimentos como pré-natal e acompanhamento de pessoas em situação crônica. Os municípios já podem inscrever as equipes. Mais detalhes ao vivo com a repórter Priscila Machado. Boa noite, Priscila. Boa noite, Débora. Com o programa, os municípios podem receber até o dobro dos recursos destinados às equipes de atenção básica. Sobre o assunto, eu converso com Eider Pinto, diretor do Departamento de Atenção Básica do Ministério da Saúde. Para receber mais recursos, os municípios vão precisar passar por uma avaliação do atendimento? Exatamente. Essa avaliação tem três importantes componentes. Um componente é o monitoramento dos indicadores. Então, indicadores relacionados a pré-natal, planejamento familiar, hipertensão, diabetes, cuidado das crianças, álcool e drogas vão ser acompanhados pelo Ministério da Saúde. Um segundo elemento é uma avaliação em loco, ou seja, vai uma equipe do Ministério visitar cada equipe de atenção básica que entra no programa. Então, vão avaliar o atendimento, redução das filas, enfim, são vários padrões de qualidade e de acesso que vão ser observados em cada equipe. Por fim, vai ser feita uma avaliação com relação aos usuários. Então, vai ser avaliada a satisfação dos usuários com aquele serviço. Essas três avaliações fazem a certificação da equipe, aonde nós vamos ter equipes certificadas e equipes não certificadas. E com isso, vai melhorar o atendimento e em quais áreas? Isso, vai melhorar o atendimento em todos esses padrões. São padrões relacionados ao acesso, então, menos filas, mais facilidade de acessar o serviço, melhorar o padrão para quando a pessoa, por exemplo, uma criança, ela tem um problema agudo, então, as pequenas urgências vão poder ser atendidas nas unidades básicas de saúde e melhorar a qualidade do pré-natal, cuidados de hipertensos e, enfim, o conjunto de padrões que vão ser avaliados na proposta. Como os municípios podem fazer a adesão ao programa e quais vão ser os critérios de seleção? Qualquer município pode fazer a adesão ao programa, os 5.564 municípios do Brasil. É só entrar no site do Ministério da Saúde, no Departamento de Atenção Básica e pode, já no ano de 2011, cadastrar até metade de suas equipes de atenção básica. Então, nós vamos atingir metade do país já no primeiro ano do programa. Obrigada pela entrevista. Lembrando, então, que os municípios podem fazer a adesão pelo site do Ministério da Saúde.